Fala aí galera, beleza? Hoje vamos aqui para um aquisições um pouquinho diferente, coisas usadas aqui, mas difícil de encontrar, principalmente num preço razoável, né? Isso aqui eu vou te falar, tá uma fortuna hoje em dia, então vamos lá, antes de começarmos aí, lembre-se de curtir o vídeo, assinar o canal e tocar no sininho aí para receber as notificações dos nossos novos vídeos aí, beleza? Então, bora para a vinheta. Então vamos lá galera, nossa faquinha de praxe aqui, esse aqui vai ser um unboxing rapidinho, bom, não tem nada de mais aqui. Olha o que temos aqui, nós temos aqui dois controles e uma sacolinha que vem de brinde. Então, são dois controles aqui, dois controles dificílimos de achar, né? E assim, quando se acha ainda por cima, se acha por uma fortuna. Então isso aqui eu dei sorte, cara, eu tava num grupo, né, de retro games lá, e o cara apareceu vendendo barato, ninguém quis, e aí eu chamei o cara, aí ele falou que tinha, ele tava oferecendo esse, na realidade, que vocês vão ver aqui, e aí conversando com o cara para negociar e tal, ele me ofereceu mais esse outro aqui também, que é bem raro, na realidade ele tinha dois de cada, mas aí dois de cada também, por mais que esteja no preço justo, aí ficava caro para mim. Aí eu não dei conta, mas vocês vão ver aqui que são bem embalados e meio, né, bem embalados e meio. São controles de consoles antigos aqui, né, então temos aqui um controle de PC Engine, né, de seis botões, para jogar aí Street Fighter, um controle raro isso, como se achar, né, tá muito bom, muito bem conservado, o fio, os fios eram pequenos, né, na época, isso é uma problemática, mas tá aí o fio zerado, conexãozinho do PC Engine, que é diferente, diferente pouquinho, né, ele tem aqui os botões um, dois, três, quatro, cinco, seis, um e o dois com função turbo, né, uma função de slow aqui por start, um B e A aqui, que eu não sei para que serve, deve ser duas memórias, né, provavelmente, direcionáveis em digital, tem alguns arranhões, né, normal, né, ele tá zero aí, o controle da década de 80, já foi difícil achar ele nessa condição aqui, então tá lindo, 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 o PC Engine é um dos próximos consoles que eu vou comprar, tá, é um dos poucos que eu considero aí que falta na minha coleção, então é o PC Engine e o Playstation Vita, que eu quero, né, eu acho que se aparecer alguma coisa ou outra diferente aí, a gente vai pegando, mas desses que eu quero mesmo, são esses que faltam para mim, sabe, não vejo mais nada não, e esse outro aqui, esse aqui é o controle mais raro ainda, olha, é tão raro, velho, tão raro quanto aquele ali, é um controle de um outro console, esse aqui, esse console eu tenho, e eu tenho uns jogos que usam ele ainda, na verdade, basicamente, é um jogo, né, mas tem outros jogos que usam, um controle de seis botões, então esse aqui também já dei a dica, é um controle de seis botões, um controle de seis botões, diferente, né, um controle de seis botões original, da Capcom, do 3DO, um controle que a pegada dele é diferente, é uma pegada para você jogar, então tá aqui, o controle, eu vou mostrar os detalhes, eu vou montar aqui os botões, né, ABC, RLP, o Start Select aqui em cima, né, que era Play Pause, na realidade, Play Stop, ou X e P, né, aqui, direcional, aqui o longo da Capcom, bem embaixo, né, você pega aqui, aqui atrás, a pegada, né, eu, se eu colocar a mão aqui, e aqui, você pode jogar assim, ou assim, tá, porque é uma pegada meio arcade, né, você colocar os dedos assim, e jogar aqui, aí fica firme numa mão só, você não precisa pegar assim, entendeu, se você não quiser, lógico, se você quiser, pode jogar, né, obviamente, mas assim, ele tem até a curvatura que os arcades têm, né, que no arcade você joga assim, né, então você tem aqui, alguns arcades têm exatamente essa curvatura aqui, então, aí, controle difícil de achar também na Capcom, 6-Button Control Pad, FZ-JJ1P, da Matsushita Electronic Industry, é um controle muito difícil de achar, da Capcom, existe outro controle de 3 botões, de 6 botões, o 3DO, né, que ele é o formato mesmo do controle do 3DO, só que, um pouco maior, né, e o 3DO, ele tinha uma curiosidade, no 3DO, só existe uma entrada de controle, para você, colocar o segundo controle, você ligava um controle no outro, então, está aqui, né, a entradinha para o outro controle, porque ele não tem nele mesmo, o controle do 3DO, ele tem, entrada de fone de ouvido, então, se você, em 93, ele já tinha entrada de fone de ouvido, e tinha, essa ideia, de que, no videogame, só tinha uma entrada, e se você quisesse, você ia ligando um controle no outro, você podia pôr quantos controles fossem, sem precisar do multitap, por exemplo, entendeu, então, se você quisesse, quisesse pôr 6 controles, 8 controles, era só ir ligando um no outro, era bem legal, foi utilizada só nele, pouco, foi pouco depois, porque ainda depois, teve Saturn e Playstation, que tiveram controles de fio, o Play 2, o Xbox Game 2, também tiveram, o Elden Cache, também tiveram controles de fio, e foram os últimos, dos controles de fio, ninguém utilizou essa ideia, aí você teve a ideia, da Sega, da Microsoft, da Nintendo, com o Nintendo 64 com o Game 2, de colocar 4 controles, 4 entradas para controles, e, no caso do, 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 do Playstation, você colocava, você colocava o multitap, então é isso galera, esse vídeo aqui é bem curtinho mesmo, com aquisição, bem diferente, é essa, depois eu vou testar, o Street Fighter, jogando ali, o controle da Capcom ali, muito feliz, vou pôr eles aqui de volta, aqui, o próximo passo agora, é comprar, o PC Engine, para poder utilizar, controle de 6 botões, aqui do PC Engine, normalmente o PC Engine, para quem não conhece, ele vem com controles, ou de 2 botões, ou de 3 botões, tá, só um modelo, vem com controle, de 6 botões, que é o, o CDR, do, o PC Engine, do, o último deles, o RX, eu acho, vem com um modelo, de controle branco, de 6 botões, os outros, ou é 2, ou é 3 botões, e, nós temos aqui, o 3DO, que vinha com controle, com 5 botões, A, B, C, L e R, então, faltava um botão, aí se usava o Start, mas fica muito ruim, se usava o Start, então, aqui eles passaram o Start, para cá, na realidade, é o mesmo do Start, tá, nos outros jogos, provavelmente, ele vai funcionar como Start mesmo, é, e é isso, a ideia foi essa, só colocar o Start aqui também, né, então, você tem duas vezes o Start aqui, então, é isso, galera, valeu demais, muito obrigado por ter acompanhado até aqui, é, lembre-se de curtir o vídeo, assinar o canal aí, quem não é assinante, e tocar no sininho aí, para receber as notificações dos nossos novos vídeos, beleza, um abraço, galera, até o próximo vídeo, e fui! Tchau!